Como se comunicar com o seu animalzinho de estimação? Muitas pessoas ainda tem problemas na hora de entender o que o bicho quer. Ana, por exemplo, tem um cachorro já adulto, com dois anos. Ela está com ele desde que o animal tinha dois meses. Apesar do tempo, eles ainda tem problemas para se comunicar. Com esse curso, eu espero aprimorar um pouco mais essa comunicação para que o meu relacionamento diário com ele seja um relacionamento melhor, de fácil entendimento e que melhore essa interação minha com o animal. Porque eu percebo que em alguns momentos, por ele passar muito tempo sozinho também, eu acho que ele fica um pouco carente. Já a Milva quer aprender melhores maneiras para se comunicar com os bichos, que ela cuida para passar aos donos os segredos para entender os bichinhos. Você quer aprender mais aqui para passar para os donos, né? Exatamente, para os donos e para os animais. O que você vai trabalhar melhor, né? A comunicação com eles. Quem deu a palestra é a médica veterinária Sheila, uma das prepulsoras nas técnicas de comunicação entre espécies. A importância da comunicação entre espécies, principalmente, primeiro para melhorar o relacionamento do ser humano com os animais, que a situação dos animais, principalmente os animais de estimação no Brasil e no mundo, é super grave. Então, a comunicação, ela desperta no coração das pessoas uma compaixão e um sentimento diferente em relação a quem são os animais e qual é a importância.